Meus campeões, estamos acostumados a falar sobre carros elétricos, motos elétricos, o mundo da eletrificação cada vez mais presente em nosso dia a dia. Estamos aqui, aqui ó, Copa Truck, caminhões elétricos. Vamos saber que novidade é essa? Felipe Chiafone, tudo bem, meu campeão? É um prazer estar com você aqui. Maravilha. Agora é um caminhão híbrido. Pois é, eletrificação, né? É isso aí, é isso aí. Como é que é esse projeto, como é que é essa ideia, o Giafone? Então essa ideia surgiu da parceria com a CBMM, que eles estão na fabricação de baterias também, a gente começou no Rally dos Sertões e daí em conjunto com a Volkswagen, que também tem interesse, obviamente, né, na eletrificação dos caminhões. A gente fez uma parceria entre Giafone e Electric, que é a companhia, né, que a minha empresa é dada de família, onde meu irmão fica à frente, tá fazendo, a gente fez a montagem do sistema, a montagem do pack de bateria, compramos o motor e a Volkswagen faz eletrônica. Então é um conjunto de ações aí pra ter um motor, no fundo assim, o que que esse caminhão muda diferente pro resto? É o mesmo caminhão, só que ele tem um motor que vai acoplado no virabrequim, na frente, que gera até 100 cavalos, com uma bateria que vai lá atrás. Então, só que isso me traz um peso a mais de 240 quilos e uma potência momentânea. Eu posso usar ou no volante ou no câmbio aqui, eu dou como se fosse um push. Meus campeões, vocês dimensionam o tamanho de um motor, de um caminhão. Vamos falar sobre isso hoje. Olha só este motor, meus campeões. Mas quem é o responsável do desenvolvimento deste motor? Ednilson. Tudo bem, meu campeão? Tudo bem, Brasolim? Tudo bem, e você? Maravilha. Maravilha. Fala pra gente esse projeto, esse conceito, esse desenvolvimento do novo motor da IVECO. Esse aqui, Brasolim, é um motor da FPT Industrial. Ele é da família Cursor. Ele é o Cursor 13, ou seja, é um motor de 12.9 litros. Ele atinge, na média, de 1.000 a 1.200 cavalos. 1.200 cavalos? Passa de 3.000 Nm, entre 3.000 e 3.500 Nm de torque. Ou seja, é um motor muito forte. A gente eleva a potência, que esse motor é um motor de tecnologia já do Euro 6, ou seja, os caminhões de ruas que atendem aqueles limites de remissões rigorosos, com um excelente consumo de combustível. A gente teve todo esse compromisso, esse desafio de também trazer pra competição toda essa base tecnológica da evolução desse motor com como morreio de última geração, injetores especiais, o turbo de competição. Qual é a diferenciação do motor de competição pro motor de voo? Assim, a base tecnológica é a mesma. A gente usa bloco, vira brequim, cabeçote, mas há uma preparação especial pra poder trabalhar com esse motor, pra gente elevar a potência. É tudo dedicado e especialmente preparado pra competição. Vocês acompanham os gigantes da Copa Truck aqui na TV Band, né? Pois você sabe quanto tempo existe a Truck. E olha, vamos falar de uma data. 25 anos, Débora Rodrigues, tudo bem? Tudo jóia, isso mesmo. Fala na testa aí. 25 anos, esse caminho foi um pouco sinuoso pra você ou não? Ah, com certeza, no início, bastante sinuoso. A começar por ingressar na categoria, que foi uma briga, porque... Não queria muito você na categoria. Não, não. Eu tive que entrar na Justiça, na CBA, pra... Eu sou a única piloto, até hoje, que ganhou o direito de correr. De participar. De competir aqui. E como é que surgiu essa ideia, Débora? Como é que você disse, não, eu vou pilotar num Truck? Então, na verdade, eu conhecia a antiga categoria já, por revistas, né? Pela Carreteiro, que o meu pai e meus tios são caminhoneiros e tinha no caminhão. E também nos melhores momentos que aconteciam no Siga Bem Caminhoneiro também, naquela época. Que eram os melhores momentos só. Não tinha ainda a transmissão ao vivo. E eu conheci pessoalmente fazendo uma gravação pro Gugu com o Otávio Mesquita. Aí eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. e a hora que eu vi, aí, cara, apaixonei assim. Foi paixão à primeira vista mesmo. E que continua essa paixão, meu? Continua. Tá muito forte, né? Continua. Eu gosto demais disso aqui. Eu falo que é... o único problema de todo o trabalho, né? Que não é só o trabalho que você faz, né? Porque se fosse só entrar aqui e pilotar, cara, era fácil pra caramba. Durou, né? O antes, depois, aguentar os pilotos, as discussões, reuniões, patrocínio. Isso cansa. Mas estar aqui dentro compensa. A gente acaba fazendo tudo de novo. A Copa Truck vem em 2023 com um dos campeonatos mais disputados da história dessa categoria. Simplesmente sete pilotos na categoria pró estão disputando o título na final e oito na categoria Super Truck. demonstra o equilíbrio da categoria, a competitividade, a evolução técnica dos caminhões. Temos trabalhado muito no desenvolvimento da questão das emissões na linha da sustentabilidade. Pro ano que vem, em 2024, teremos mais novidades sobre isso. E a temporada será ainda mais competitiva com todas as providências que a gente está tomando pro próximo ano. Tchau. Tchau. Tchau.